Salmo 110 Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder Com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens Versículo 3 Ó gloriosa redenção O dia em que veremos o nosso Salvador em glória Não pode assemelhar-se a nenhum outro dia já vivido nesta terra A expectativa que faz o nosso coração desfalecer está prestes a tornar-se realidade Leia Jó capítulo 19, versículo 27 O céu trabalha para isso, enquanto o Senhor arregimenta o seu exército de santos Tudo se apressa para o fim, e as taças estão prestes a ser derramadas Para que então seja dito, feito está Apocalipse capítulo 16, versículo 17 Ó gloriosa redenção A redenção que foi rejeitada pelos líderes judeus Tão diligentes na letra da lei, mas tão ignorantes acerca de sua essência Ansiaram pelo filho de Davi, e deram as costas ao filho de Deus Diante deles estava aquele sobre o qual o próprio Davi escreveu Disse o Senhor ao meu Senhor Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés Leia Mateus capítulo 22, versículo 44 Em cada geração deste mundo, Deus tem um povo para chamar de seu E assim o será até o fim Quando chamou Abraão para ser o pai de uma numerosa nação De várias formas o abençoou E uma delas foi através da aparição de um rei desconhecido Na genealogia bíblica, chamado Melquisedeque Denominado Sacerdote do Deus Altíssimo Gênesis capítulo 14, versículos 18 ao 20 Já em Hebreus, encontramos a seguinte descrição acerca deste rei Rei de justiça, rei de paz Sem pai, sem mãe, sem genealogia Que não teve princípio de dias, nem fim de existência Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus Permanece sacerdote perpetuamente Hebreus capítulo 7, versículos 2 e 3 Melquisedeque foi um tipo de Cristo Que apareceu a Abraão para abençoá-lo pessoalmente E o Senhor, além de ter se assentado à destra de Deus Pai Como nosso juiz Também cumpre o seu papel de sumo sacerdote Intercedendo por nós A obra no Santuário Celestial está prestes a completar-se Cristo tem intercedido junto ao Pai por todos os crentes E como tem sido difícil para ele o veredito de alguns A luta de Jesus tem sido para que os seus filhos não louvem apenas com os lábios Porque para estes, quando ele voltar No dia da sua ira, com o coração partido terá que dizer Nunca vos conheci Mateus capítulo 7, versículo 23 Precisamos buscar o Senhor e louvá-lo com todo o nosso coração Se afirmamos louvá-lo com um coração cheio de orgulho, vaidade ou raiva que sentimos por alguém Para ele este louvor é maldito e não tem valor algum Com urgência devemos aprender a lição do Mestre Se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus Mateus capítulo 18, versículo 3 Deve ser nossa oração diária Dá-me, ó Deus, um coração puro Rápido para amar, rápido para perdoar Então, assim como um dia Cristo disse Deixai vir a mim os pequeninos Mateus capítulo 19, versículo 14 Nos dirá, naquele grande dia Vinde, benditos de meu Pai Mateus capítulo 25, versículo 34 Não será diferente Como as crianças tiveram total acesso a Cristo Nos apresentaremos voluntariamente no dia do seu poder Com santos ornamentos Como o orvalho emergindo da aurora Ó gloriosa redenção Naquele dia, como foi na cruz do Calvário Se encontrarão a graça e a verdade A justiça e a paz se beijarão Salmo 85, versículo 10 Em favor de todos aqueles que temem a Deus Todavia, a preciosa graça Tão copiosamente derramada Dará lugar ao juízo Para todo aquele que não se arrependeu De seus maus caminhos Por ocasião da vinda de Cristo Os ímpios serão eliminados Da face de toda a terra Consumidos pelo sopro de sua boca E destruídos pelo resplendor de sua glória Revista Eventos Finais 10 dias de oração 2017, página 32 Não ignoremos as profecias, meus irmãos Pois não havendo profecia O povo se corrompe Provérbios capítulo 29, versículo 18 Chegou a hora de erguermos a nossa voz ao mundo E declararmos com nossa voz E com a nossa vida O último chamado de Deus Você nasceu nesta época Com esta finalidade Como a voz do que clama no deserto Isaías capítulo 40, versículo 3 Assim como João Batista Foi escolhido para anunciar A primeira vinda de Cristo Fomos eleitos para anunciar A sua segunda vinda Onde estão vocês? Homens, mulheres e jovens de coragem Agora é o momento De vestirmos toda a armadura de Deus E como Isaías Tomarmos a firme decisão Eis-me aqui Envia-me a mim Isaías capítulo 6, versículo 8 A chama do Espírito Santo Foi acesa, amados Não apagueis o Espírito 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 Pai nosso que está nos céus Santifica-nos para ti Enche-nos do teu Espírito E capacita-nos como testemunhas de Jesus Nestes dias finais Em nome de Jesus Amém Vigiemos E oremos Bom dia Santos do Altíssimo Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros Amém Oremos Oremos Obrigado.